Bem, sonhar mijando ou se urinando é bom e é ruim. Depende do mijo, né? O mijo pode estar ligado à posse. Pastor, eu sonhei com minha esposa mijando em mim, ou eu mijando nela, é posse. Não é ruim não o sonho. Agora, você sonhar se mijando é necessidade. E você mijando à noite é solidão. É solidão. Então, todas as pessoas solitárias chegam à fase da lua que elas dão uma mijadinha na cama. Dizem que todos solitários mijam na cama. Pode ser que não mijem todo dia, mas um dia mijem. O mijar, ou se mijar na cama, que é aquela mijada que o cara dá, é solidão. Mas o mijo pode estar ligado à posse. Se algum espírito mije em você, você mija em algum canto, pode ser que você esteja marcando posse. O pastor, eu vi um cara, o cara vinha e mijava na minha parede, posse. Quem é esse cara? É bom ou é ruim? Então, o mijo está ligado à posse e à solidão. Depende da forma do mijo. Por isso que o detalhe é que faz a mudança. É como o boi, boi gordo, boi mago, boi preto, boi amarelo, boi azul. Vai mudando o sentido. O boi correndo atrás de você, você correndo atrás do boi, você em cima do boi, o boi em cima de você. Então, o detalhe é que faz a diferença. Eu urinava em um banheiro público, mas não tinha vaso. Era um balde. Às vezes, a urina está ligada à necessidade. A pessoa é doida para mijar e não consegue mijar. Essa necessidade pode ser de carinho, de amor, de afeto e de sexo. Carinho, amor, afeto e sexo. A pessoa não tem amor, não tem carinho. Mesmo casada, a pessoa não tem amor. A mulher não ama o cara. A pessoa está solitária. Aí, ficou com aquele sonho. Quer mijar e não pode mijar. No caso dele, ele procurava um banheiro público. Ia mijar, mas não tinha vaso. Era um balde. Ou seja, não tinha o lugar certo. Era um baldezinho. Mas, eu acho que a moral da história é o mijo. Possivelmente, alguma necessidade você está passando. E é uma necessidade de afeto e carinho. Às vezes, desproteção, solidão. Sonhar querendo mijar é sempre estar ligado à solidão. Você vê que o cabra não tem uma namorada. O mijo está ligado à posse, à autoridade. Entendeu como é a coisa? Hã? É. Então, os pormenores é quem diz. Mas o sonho dá a dica. Ah, pastor, eu sonhei querendo mijar, pastor. E dor de barriga, pastor. Dor de barriga é tribulação, é luta. Sonhou com dor de barriga? Pastor, era dor da barriga. Eu querendo fazer cocô. E eu procurava um lugar e não tinha, pastor. A dor de barriga é totalmente diferente do que o sonho cagando. Já mudou, né? Cagando não, pastor. Fala direito. É defecano. Ah, é, é. Ah, é, é. Tá certo. Então, é, assim, sonhar defecano é bom. Quanto mais merda, mais dinheiro. Pastor, sonhei cagando. Eu cagava, pastor. Uh! Ai, não parava de cagar. E tome merda, tome merda. Olha que sonho bom. Que sonho bom. Esta noite sonhei com você. Que sonho bom. Vamos tomar café? Então, sonhar cagando é o melhor sonho do mundo. Mas sonhar com dor de barriga é luta, é tribulação. Olha como muda o sentido. Sonhar mijando está ligado à solidão. Aí tem os pormenores, né? Se sonhar querendo mijar, é mais solidão. E sonhar mijando também é solidão. Mas pode ser satisfação, pode ser posse. Depende de onde você estava mijando. E o que vai sonhar mijando e mijando na cama? Solidão. Isso acontece muito com gente solteira e com uma pessoa viúva. Ou não casada, já não idade. Aí mijando na cama. Diz que todo velho mijando na cama. Às vezes é solidão, tá? Não é nem problema, é solidão mesmo. Aí, é... Para você ver como muda o sentido. Dor de barriga é tribulação. Sonhar cagando é dinheiro. Entendeu, gente? Hein? É. Sonhar cagando é dinheiro. É. E sonhar querendo, né? Aí já é tribulação. Né? Ok? O sentido muda das coisas depende do jeito. Veja aí. Nosso canal tem mais de 8 mil vídeos para você. Coloque aí. Sonhar mijando. Já isso tem assim. Já vou colocar aqui para você, tá? Vou colocar aqui para você, vou colocar... Aí, sonhar. Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar contigo, meu amor. Minha querida. É a ver artística. Espreme, menino, para sair a ver artística. Sonhar, sonhar, mijanjã, andodó. Mijando. Joilson de Assis. Aí você coloca o que você sonhou, espaço Joilson de Assis. Aí aparece, ó. Sonhar mijando há quatro anos atrás. Sonhar se mijando, sonhar urinando. O que é que significa? Há quatro anos atrás, 73 mil pessoas assistiram. Sonhar se urinando, mijando. Há mais quatro anos atrás, 60 mil. Sonhar se urinando e se mijando. Significa há oito meses atrás. Sonhar urinando, mijando ou menstruada. O que é que significa? Há onze meses atrás. Aí vai, ó. Sonhar defecando ou fazendo cocô. O que é que significa? 46 mil pessoas há um ano atrás. Isso pode ter lombrigas, essas coisas no meio. Mas geralmente é isso, tá? É. Pode perguntar aos mais velhos. Pastor, é só ir me cagando. Mas eu cagarra tanto. Pronto. Você pensa que eu sou pouca merda? Eu sou muita merda, tá? Então, é dinheiro. É. É dinheiro. Tá? Então, esteja à vontade para fazer pesquisa no nosso canal, tá? O nosso canal tem, assim, muitas coisas coisadas. Mistérios misterios misterados para você. E você pode esperar às três horas da tarde. Estarei aqui falando sobre tudo. Sobre sonhos e sobre tudo na vida. Tá bom? Então, os sonhos, eles querem nos ajudar, tá? Os sonhos não existem para te prejudicar. Os sonhos foram deixados por Deus para te ajudar. Temos que ter um bom relacionamento com os nossos sonhos, tá? E deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.